Eu te quero só pra mim, quantas horas são pro mar Não dá pra viver assim, te ver sem querer te trocar Meu coração está lá de antes, a ferida de ter amor Onde Deus chega a sonhar E se você faz a conquista, o teu filho me apaixonou O que fazer pra te conquistar O que mais que eu te dar um beijo, e no teu corpo acariciar Você bem sabe o que eu te desejo, e tá escrito no meu olhar O teu sorriso é um paraíso, onde eu digo eu queria estar Aquele belo que eu fosse certo, você seria o meu lar Eu te quero só pra mim, quantas ondas vão pro mar Não dá pra viver assim, querer sem poder te trocar Eu te quero só pra mim, quantas ondas vão pro mar Não dá pra viver assim, querer sem poder te trocar